E aí, você é louco por moto? Moto BMW, então nem se fala, né? Então você tem que conhecer Star News, concessionária da marca BMW. E olha só, vários modelos pra você se encantar. E olha esse modelo que tá aí na sua telinha. Essa aqui é a G650GS, modelo Sertão, ano 2012, ABS, aquecimento de manopla, bolha alta, monocilíndrico, 50 cavalos, com dois anos de garantia, sem limite de quilometragem, por R$ 32.800. O bacana é que toda a linha G650GS, com taxa de R$ 0,49, pra você financiar. E aqui na Star News, você encontra também uma boutique enorme, com diversas peças e preços muito bons. Olha só esse macacão amarelão, por R$ 450. Do lado tem essa jaqueta, por R$ 310, e também tem a calça, por R$ 245. Dá uma olhada aqui, venha correndo pra Star News. Aqui é a rua Vestifalem, 2469, o telefone da loja é 3332-6540, e o site starnewsmotos.com.br, venha conhecer.